Olá meninas, bom dia! Como aqui o verão já chegou, eu vim trazer um pequeno vídeo para vocês, ok? Vou aqui na roça mostrar algumas coisinhas. Já passou do dia de eu ir mostrar, mas ainda tem alguma coisa, o que eu cultivo, né? Desculpa aí se esse vídeo não sai bem. Eu não vou estar citando nomes não. Aí vocês vão vendo mais ou menos o que tem, né? E aqui vai ser meu novo pomar que eu ganhei do projeto Quintais Agroflorestais. E aqui eu plantei de tudo um pouco, né? Mas como já chegou o verão e também nessa localidade, foi a localidade que fizemos as placas, né? Foi feita as placas de cimento. Aí acho que o chão contaminou um pouco, né? Aqui de tudo um pouco tem. As mostardas já estão na semente, dá para ver. Ali ainda tem uns pezinhos de alface, né? Vou ver se dá para passar em todo. Aqui tudo já plantei, todo lugarzinho, tudo plantadinho, tem coisas que já acabaram. Plantei vários pé de laranja, pé de fruta, pé de verdura, temperos, plantas medicinais, né? Mas de tudo um pouco tem. Eu vou fazer assim meio aleatório, porque se eu for ficar falando os nomes, aí o vídeo vai ficar muito grande. E eu, na verdade, não gosto de vídeo grande, né? Aqui eu tenho muitos pés de moringa. Daqui uns dias eu vou estar vendendo a moringa, vou fazer o preparo dela para vender, fazer tudo direitinho, bem organizado, né? Tem essa plantinha aqui. Esse lugar também é uma leira de um bocado de coisa. Aí nasceu essa plantinha com essa flor. Ela parece uma malva, eu não sei. Eu vou tirar uma foto agora para pesquisar, para ver. É igualmente essa planta aqui, ó. Eu tenho ela. Eu não sei que planta é essa. Se você souber, põe no comentário isso aí, tá bom? Que eu ainda não pesquisei. Na verdade, eu não pesquisei. Aqui eu plantei umas abobrinhas. Na verdade, as abobrinhas não desenvolveram, tá vendo? Eu acho aqui, ó. Tem vários pés. Eu acho que foi por causa do solo que estava contaminado do cimento. Que foi nessa localidade, que foi, tá vendo as moringa aí? Que foram plantar, que foram feitas as placas. Aí, por esse motivo, eu acho que não desenvolveu. Mas aqui de tudo, um pouco eu tenho. Tem que colocar a lária já na semente para tirar. Ó, vocês conhecem essa planta aqui? Está toda de florzinha também. Eu acho que ela é uma planta punk. Tem muitos pezinhos de fruta plantado. Eu estou fazendo esse vídeo aqui. Aqui em todo o quanto eu plantei batata, tá vendo? Eu estou fazendo esse vídeo e o momento está de sol. Não estou vendo a tela. Se está gravando ou não. Aqui eu plantei de tudo misturado. Aqui é um pé de... A safrão. Acho que é safrão, né? Eu acho que é safrão. Olha, meu amigo. Meu amigo Elinaldo, que é uma pessoa muito especial, né? Ele me presenteia. Eu estou cansada de falar, todo mundo já sabe. Ele me presenteia com plantas direto, com frutas. O pé de pitanga que ele me deu já está começando a dar fruto. Ele me deu muitos pés de planta. Tem planta que eu não sei nem o nome. Não anotei e esqueci. Só quando ele voltar. Esse vídeo vai sair grande, né? Mas tem um pouco de tudo. Aqui é um pé de pau brasil. Eu tenho dois pés de pau brasil. Acho que está dando para ver, né? Porque tem lugares que eu nem vou chegar. Eu tenho uma planta aqui. Nenhum lugar está perdida. Não sei onde é. E foi que Elinaldo me deu também, né? Ela está embaixo de um pé de feijão de porco. Chama feijão de porco. Não está dando para ver o que é. Acho que morrer, ele não morreu. Mas está aqui. Aqui todo canto está plantada batata. Tem três tipos de batata. Aqui é um pé de horace pronobe. Aqui também tem variedade de pinhão. Aqui as moringas que já estão no ponto de cortar. Que eu não pudei, né? Não deixei ela ficar folhuda, quer dizer, ficar de copo. Aí agora eu vou ter que cortar. Vou embalar direitinho. Desidratar para embalar. Eu estou procurando uma planta que eu plantei aqui. Não estou vendo. Acho que foi em um pé de... Foi em um pé de milho. Ah, é aqui. Aqui também é outro pé. Uma pitanga diferente que meu amigo Elinaldo me deu. Está aqui embaixo, olha ele. Está aqui. São dois tipos de pitanga. Olha como está lindo esse pé de cravo. A gente aqui chama ele cravo de defunto. Eu planto ele no meio da roça, no meio da hortaliça, né? Tanto ele como o magiricão. Para espantar os insetos, as borboletas. Mas mesmo assim as borboletas perseguem a gente, viu? Olha o pé de crotalária. Carregou tanto que virou. Marrei um pau ali, mas não aguentou. Acho que quem é agricultor sabe o que é crotalária, né? Todo mundo foi bem orientado. A maioria das pessoas daqui da minha região receberam semente. Eu tenho até hoje. Perdi um pouco porque eu semeei. E entrou o sol, aí morreu. Não vingou. Eu semeei muita coisa aqui e não ficou. Aqui essa parte é empim. Que eu ganhei de um amigo meu. Esqueci até o nome do meu amigo. Mas vou lembrar. Astero, meu Deus. Acho que é Astero o nome dele. E aqui está plantado empim. A empim. Tem batata por ali tudo. Tem pezinho de moringa. Acho que dá para ver. Eu não estou vendo a tela aqui, mas dá para ver um pouco. Tem batata de dois tipos. Tem flores. Aqui era abredo. Já está todo na semente. Tem mais batata. Aqui tem flores em todo canto. Minhas flores eu amo. Essas flores assim simples. Olha que bela, né? É muito linda. Eu adoro esse tipo de planta. Olha para isso. Que maravilha. Muito linda, né? Aí aqui, vou mostrar aqui um pouco da batata. Que são três tipos. Tem milho plantado aqui também. Aqui é no meu quintal agroflorestal. Ok? Essa aqui é um tipo de batata. Aqui eu não sei o nome, mas vou mostrar. Essa é um tipo. E essa aqui é outro tipo. E vou mostrar mais outra ali. Aqui eu plantei muita abóbora, mas não desenvolveu. Eu não entendi porquê. Ó, aqui é outro tipo de batata. Tá vendo? Tá meu pé de umbu. Tá aí peladinho. Quem já veio aqui, ele já deu embu esse ano, viu? Primeira vez. Por aqui tudo eu plantei abóbora. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas eu sempre queria mostrar. E o período agora. O período já está de sol, verão, verão mesmo. O sol está para valer. Aí então, se eu não mostrar agora, não tenho como mostrar depois. Mostrar algumas coisinhas que eu tenho plantado. Aqui era uma leira de coentro. Não nasceu. Nasceu com um pet, com uns pezinhos de pimenta. Aqui é o tomatinho. Que os meus tomatinhos, não é aquele tomatinho pequeno. É aquele que cresce e fica gigante. Tomate, cereja. Eles estão verdes ainda, mas dá para ver o tamanho, ó. Ó. O ano passado eu tive demais. Ali é um pé de bigela. Eu vou mostrar a flor, que é belíssima. Eu não sei nem se está filmando aqui, viu? Aqui é a flor da bigela. Isso tudo que você está vendo aqui é empinho. Pézinho de multa. Vou mostrar mais alguma coisa para aqui. Por aqui tudo tem machixe, ó. Vem lá. Ó, machixinho. Acho que não vai dar para mostrar tudo nesse vídeo, ó. Quem está aqui dentro. Malancia. Aqui de tudo eu planto, sabe? Eu e meu esposo. Olha que florzinha linda. Minha esposa adora ter suas coisas da roça. Tudo muito orgânico. E eu também. Eu mais incentivo ele, né? Eu só vi esse pé desse tipo de tomate aqui. Os outros tudo é do grano. Aqui são mais melancias. Não é para o próprio consumo. Era para ter muita melancia. Eu guardei minha garrafa de semente. Perdi. Não sabia onde era. Aqui tem mais melancia. Em todo canto tem pé de laranja que eu plantei. É muita coisa. Acho que eu vou fazer em dois vídeos. Porque não tem como fazer em um vídeo só. Aqui o pente já está na semente. Aqui a brigela já está dando. Vendo? Aqui a tomate já passada de tirar para tirar hoje. Alguns tomates. Nem botei um suporte. Não tem quento aí por dentro ainda. A brigela é tudo misturado. Aqui é tudo junto e misturado. O repolho já deu. Já tirei. Aqui de tudo eu plantei um pouco. Aqui é mangalô. Apenas a vaga já está começando a ficar boa para tirar. Mas ainda está magrinha. Aqui o que eu tive é muito. Ainda tem um pouco. Estou cansando. Ai. É quiabo. Aqui tem muito tomate aqui por dentro. Mas não é muito não. Tomatão eu não tive quase basicamente nada. Tomatão e pimentão. Tive pouco. Tem salsa aqui pelo meio. A gente vai capinar essa semana. Limpar tudo direitinho. Ver o que já pode tirar. As rúculas já estão dando a flor. Isso aqui é a parte só do meu quintal. Eu também fiz um plantel de... Meu nome, meu Deus. De pitaia. Eu tenho pitaia plantada aqui em todo canto. Ó. Minhas pitaia. Tem quatro tipos de pitaia aqui. Ou é três. Até esqueci. Foi meu amigo que me deu. Aqui é a parte da roça. Tem pé de mamão. Batata. Feijão já arrancou. Vou mostrar a bata do feijão. Viu? Vai ser simples. Mas vou mostrar. Olha as pitaia. Em todo lugar que tem um pau desse tem pitaia. Andu. Deixa eu ver se dá tempo ir aqui embaixo. Mostrar. Meus maracujás já estão no final. Está vendo? Essa parte que você está vendo aí. Nas covinhas. Eu plantei uma semente de aipim. Que eu trouxe de um intercâmbio. Que eu fui na propriedade do senhor. Meu Deus. Geni. E ele deu. A cada uma pessoa um mole de semente de aipim. Ó. Isso aqui é novo. Já botei os pau para puxar o arame. Já vou puxar. Esse pé de rucla está lá. Lindo a Largata Pelô. Eu não vou ter como mostrar tudo para vocês de uma vez hoje. Porque é muita coisa para ser mostrado, né? E eu não estou enxergando a tela. Eu nem sei se está gravando. Ali tudo é abóbora. Aquela terra ali é ruim que foi que cavou a cisterna, né? Agora.